Nesse vídeo você vai conferir 15 famosos, super queridos que são gays, bissexuais ou transexuais e são pais de meninos, meninas e super amados. De onde você fala, deixa seu recado. Blog social, começando! Oi gente, e aí, tudo bom? Vamos começar esse vídeo por Rainer Cadete. Ele que tá no ar, em Terra e Paixão, da TV Globo e já fez várias novelas como Verdades Secretas e já conquistou seus próprios fãs. O que muita gente ainda não sabe é que o Rainer é pai, pai do Pietro Cadete. Ele que se assumiu bissexual há bastante tempo e até hoje muita gente questiona. Será que é mesmo? Será que não é? Ele diz que é e tá super feliz. E o filho, sempre que pode, o acompanha em gravações e em festas. São dois super parceiros. Chegamos a dois nomes da TV Globo. O ator Carmo Dallavecchia e o autor de novelas como Avenida Brasil, João Emanuel Carneiro. Pois é, eles são casados há mais de 15 anos e muita gente parece que ainda não sabe dessa informação. Nas redes sociais, Carmo Dallavecchia mostra muito o filho Pedro, como mostra seus seguidores, como é criar um menino, que tipo de educação ele dá, que dicas ele dá para que Pedro seja um homem tão talentoso quanto os pais são. Pois é, eles também sofrem com homofobia e preconceito, mas eles nem ligam para isso. Nessa lista tem Henrique Martin, que foi um dos primeiros cantores de sucesso no mundo inteiro a realmente se assumir gay e também ter filhos. Ele não tem um, ele teve dois, depois três e quatro. Ele é pai de nada menos que Mateu, Valentino, Ren e agora tem uma filha, a caçula Lúcia. O mundo inteiro comenta a separação dele com o pintor e artista Johan Youself. Pois é, tudo acontece da mesma forma com os casais hétero e os casais gays. Eles lutam pela guarda dos filhos e é o que está acontecendo na vida do Rick e Martin. Chegamos a José de Abreu. Ele que é ator global, fez várias novelas de muito sucesso, participou da versão de Pantanal lá na Rede Manchete e fez muita novela na Globo. Já há algum tempo ele se assumiu bissexual. Muita gente diz que é por conta do carinho que ele tem com a filha Bia, que é uma mulher trans. José é pai de Rodrigo, Bia, Ana, Theo, Cristiano. E eu acredito que para os filhos tanto faz ele ser bissexual, ser hétero, ser gay. E aparentemente o amor continua reinando nesse lar de todo jeito. Chegamos a Leão Lobo, um dos primeiros gays assumidos da TV brasileira. Por que não? Claro, tiveram outros. Mas já faz mais de 40 anos que Leão Lobo se assumiu assim, desde a época do show de calouros do SBT. De lá pra cá, Ana Beatriz sempre foi sua filha amada e ganhou vários beijinhos por canais que ele passou e apresentou programas de fofoca. Agora, o Leão Lobo é avô da Laura e eles sempre que podem se reúnem juntos. Bia, quando fala do pai, sempre fala com muito carinho e amor. Nessa história tem Mick Jagger. E aí você vai me perguntar, o que é que ele tá fazendo nessa lista? O pai do Lucas Jagger com o Luciano Gimenez seria bissexual. Bom, pelo menos ele nunca negou que, segundo a esposa do lendário David Bowen, ela teria pego os dois juntos num clima super quente lá nos anos 1980. Mick não tem só um filho, não tem só o Lucas. Ele tem sete filhos e sempre que pode, ele faz questão de reunir todo mundo. Não só os filhos, como as ex-namoradas e ex-esposas. E aí, de onde você fala? Concorda? Pais gays, mães lésbicas, pode ou não pode? Chegamos a um pai trans, o Tami Miranda, filho da nossa querida e amada Gretchen, a rainha do rebolado brasileiro. Pois é, entre os anos 2010 e 2020, o Brasil inteiro acompanhou a transição de sexo de Tami Miranda. Se transformou em um homem e também um pai de família. Casou com Andressa Ferreira e hoje é pai do Bento. Gretchen, Tami, Bento, todo mundo segue feliz, junto e misturado. E nas redes sociais é possível perceber que existe muito amor entre pai, filho e também mãe. Chegamos ao Sir Rocketman, antigo senhor Elton John. Pois é, nos anos 1980, o Elton John chegou a ser casado com uma mulher, mas o casamento não deu certo. No início dos anos 2000, ele assumiu um relacionamento com o cineasta David Fussman. E nos últimos anos, ele tem aparecido algumas vezes, raramente, ao lado dos filhos, o Zachary e o Eliha. Elton não costuma nem expor nem falar muito dos filhos, mas parece que ele faz de tudo para os filhos sempre darem aquele tchauzinho para os fotógrafos e serem bastante simpáticos. A gente chega a ninguém menos que Sérgio Mambetti, um dos maiores atores, diretores da TV brasileira. Ele foi casado de 1964 até 1980 com Vivian Moore. Com ela, ele teve três filhos, o Duda, o Carlux e o Fabrizio. Dois anos depois da morte da esposa, ele conheceu Eduardo Torquato, escritor com quem teve uma relação de 37 anos até a morte de Ednardo, em 2019. Sua única filha, Daniele, é fruto do relacionamento dos dois que adotaram a criança e, até hoje, os quatro filhos demonstram que ele foi um grande pai. Chegamos a Agnaldo Timóteo, que até hoje muita gente diz é, não é, não foi, será? Pois é, anos antes de falecer, Agnaldo Timóteo revelou em um documentário que era verdade sim, que ele era gay. Inclusive, chegou a falar de alguns relacionamentos que teve durante sua vida, mas ele preferia não citar nomes. Nos últimos anos, ele tinha adotado Kate Evelyn e, até hoje, tem uma briga enorme por sua herança na justiça, já que Kate ficou com boa parte e tem gente querendo um pouco mais. Eu acho que ela tem direito a tudo. E você, o que é que acha? Michael Jackson também, até hoje, muita gente questiona. Será que ele era gay, bissexual? Será que era, que não era? Muita gente diz que o Michael sempre foi uma eterna criança, porque não viveu a sua infância. Ele foi pai da Paris, do Michael Jackson Jr. e do Prince Michael Jackson. Os meninos estão aí, ela trabalha como atriz e cantora, o filho como administrador e o outro filho tenta ser um DJ. O que ficou claro para todo mundo nessa história é que o Michael sempre foi um grande pai. Concorda comigo? Vamos que a gente chega a Renato Russo, líder do Legião Urbana, que até hoje muita gente diz. Bom, ele sempre foi gay. Não, ele era bissexual. O Renato Russo foi casado com quem? O máximo que a gente conseguiu saber é que ele teve um namorado, sim, americano, que durou um pouco tempo lá nos Estados Unidos. Se ele não casou, ele foi pai do Giuliano Manfredini, que é quem toca todos os direitos autorais, direitos de música, de imagem, de Renato Russo. Tem algumas polêmicas e histórias por aí, mas o que vale é que o Renato se esforçou para ser mesmo um grande pai. A gente chega a uma história bem interessante, o Robert De Niro. E por que não uma polêmica? Muita gente diz que gays não são bons pais e lésbicas não são boas mães. Pois é, Robert De Niro, pai, se separou da mãe do ator Robert De Niro nos primeiros anos de casamento e se assumiu gay para todo mundo, inclusive para o filho, que quando cresceu já sabia que o pai era gay. Mesmo assim, ele educou bem o filho, levou à universidade e ele se tornou hoje um dos maiores atores da história de Hollywood. E aí, é certo ou errado? Paulo Gustavo partiu, mas deixou dois anjinhos para o Brasil inteiro curtir. Pois é, ele foi casado durante cerca de seis anos com o dermatologista Tales Bretas. Muita gente acompanhou toda essa história de amor. E o casal foi para os Estados Unidos lá, por inseminação artificial, foi pai do Gael e do Romeu. Paulo Gustavo partiu, vítima da Covid-19 e deixou os rapazes sair. Será que eles serão bons humoristas, comediantes, como o pai foi? Se for, bom, já quero estar aqui de cadeira esperando, porque vem muita gargalhada por aí. Gugu Liberato, bom, na época que ele faleceu ninguém falava sobre Gugu ser gay, bissexual ou algo mais. O que a gente pode falar de Gugu hoje é que ele foi um dos maiores apresentadores da história da TV. Um grande homem, empreendedor e um ótimo pai, é o que a gente pode perceber aí pelo João Guilherme, que tenta ser um apresentador de TV, e das gêmeas Marina e Sofia. Gugu sempre foi um pai carinhoso, um pai presente e um pai que treinou os filhos para serem super educados. E aí, concorda comigo? E você acha que gays seriam ou serão bons pais? Sim ou não? Depois desse vídeo, você tira a sua dúvida, manda a sua sugestão de vídeo para nós, bloco social. Tchau, tchau!